Toca aquela música lá, aquela, e tá todo mundo cantando assim ó Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Luizinho ZDs, o melhor repertório do sol tão ativo Eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto eu não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu pedi tudo, jurei o mundo Pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era a nossa hora Minha menina eu te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta História, o príncipe, meu filho, repertório novo Italucidez, a potência dos claridões Transcrição e Legendas por Quintena Coelho